Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então pessoal, como eu tinha explicado antes para as pessoas aí que acompanham os nossos vídeos, que a gente tinha comprado alguns discos, né, de corte, alguns discos de polimento pela internet. A gente estava esperando chegar e chegou hoje aqui, ó. Aí eu vou abrir junto com vocês aí, a gente está dando uma olhada, vamos dar um feedback sobre a qualidade e passar aí para a galera aí, o link, os valores, tudo aí, quanto que eu gastei com esses discos. E se vale a pena, se não vale, enfim, vamos abrir junto aí. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreve no nosso canal, deixa um likezinho para fortalecer e tamo junto. Tá aí pessoal, o pacote aberto, tá? Agora a gente vai desenbrulhar aqui. Esse aqui eu já abri, tá? Que eu instalei um disco ali para depois a gente testar. Então, esse primeiro aqui é o disco de corte, eu comprei dois, tá? Um eu já instalei ali no motorzinho. Então esse daqui é o disco de corte, tá? Ele é serrilhado aqui, ó. Esse daqui que eu comprei é o de 150 milímetros, tá? Que 150 milímetros é o diâmetro dele aqui, ó. Tá? Dá 15 centímetros. Não sei se está dando para ver bem aí. Na câmera fica o contrário, mas ele é 15 centímetros de diâmetro, tá? Esse aqui é o 150 por 0,5. Esse 0,5 é a espessura do disco aqui, ó. Quanto menor essa numeração, mais fino o disco, tá? Esse aqui é um 0,5, eu já vi que ele é bem fininho, tá? Não sei a qualidade dele, ele é bem mole, tá? Mas de alguns vídeos que a gente vê aí, os discos também que o pessoal usa aí também é um disco bem mais maleável, assim, um pouquinho mais molenho. Então eu já instalei um ali, depois a gente vai testar. Eu comprei esse de 150 milímetros, tá? Porque é por causa do meu espaço aqui, né? Como a gente tem um motorzinho adaptado, então... Mas eu podia ter comprado o de 200 milímetros. Tem de 200, 220, 250 milímetros. Tem de espessura mais fina e a espessura mais grossa, tá? O que a gente estava usando ali era um bem pequenininho, que era esse aqui, ó. Então olha a diferença de um para o outro, né? Esse que a gente estava usando é bem menor do que o outro, né? E esse aqui já é um pouquinho maior, vai... Acredito que vai facilitar a gente cortar umas pedrinhas maiores aí. Então esse é o disco de corte. Depois eu vou estar deixando o link lá na descrição do vídeo, para quem quiser entrar lá e ver os preços, tá? Uma hora depois... Bora lá, pessoal, cortar a pedrinha, então. Nosso disquinho já está no lugar ali. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí com o corte. E aí Então tá aí pessoal Cortamos a pedrinha Jaspezinho verde Qualidade do corte Ficou bem melhor Em vista das outras que a gente Tinha cortado com aquele outro disco Quem acompanhou os outros vídeos Viu como que ficava o corte das pedras E o corte é bem suave O disco ele penetra bem na pedra Bem menos barulhento A gente não consegue forçar muito Porque o nosso motorzinho é fraco É adaptado Então a princípio A primeira vista É bom o disco Dá pra gente Tá brincando bastante Com essas Com as pedrinhas Com esse disquinho Também comprei uns discos de polimento Pessoal Os discos de amantado E mais pra frente Então a gente vai estar Trabalhando alguma pedrinha Com esses discos aí Tá mostrando pra vocês Mas isso aí já vai ser Conteúdo pra um próximo vídeo Então Espero que vocês Se inscrevam no meu canal Ativem o sininho Espero vocês no próximo vídeo Forte abraço a todos Tchau